O pó branco da Bolívia, né? O que? Stévia vem da Bolívia, não é isso ou não? Stévia vem da Bolívia ou não vem? Vem? Então, pó branco da Bolívia, não é isso? Dá uma vitaminada no episódio, não é isso ou não? Antes de você chegar, a gente tava vendo uma notícia do iFood ali. É ou não é? É ou não é essa porra? É isso ou não é? Você prefere estuprar seu filho ou do vizinho, não é isso? Maravilhoso. Rapaz, eu acho que eu fui gravar ontem com o brother lá com o nome dele, acho que ele vai cortar a porra toda, não vai ficar nem metade do episódio. O cara ficou puto. Não, rapaz, eu não vou estuprar ninguém nunca, não sei o que. Você foi do Vilela? Você não acha que o brother vai cortar tudo, não vai deixar nada no episódio ainda não? É? Foi ao vivo? Não, porra. Ele disse, não, rapaz, você tá maluco ou eu vou perder o eu ganha-pão, não sei o que, não é isso ou não? Quem põe o Eratão ao vivo é só nós. Só nós. Não vai nada pro YouTube depois. O Gordinho disse que ia botar, porra. O Gordinho disse que ia botar mês que vem, como é o nome que deu o chute na bunda do Monarca e não é isso? O Igor disse que ia botar, porra, disse que ia botar ao vivo. E eu vou lá contigo. Você tem aí os melhores? Não, depois a gente fala. Chegou o homem no estúdio. Chegou Renato Trezoitão. Chegou no estúdio aqui, cadê a nossa música? Tá aqui. Tudo bem? Tá, tá bom. Bora, você é filho do Bora, não? Eu sou repórter também. Renato Trezoitão chegou no estúdio aqui. Quer pôr a mochila lá na... Já foi. Um, dois, três. Joga no sofá aí. Ele tem que ficar perto da mochila que deve ter um cano gigantesco nessa mochila. E o Spendrive também, né? Uma granada. Tá feliz, Renato, com a alta recente agora ou você nem liga pra isso? É... É inevitável, né? Em hindsight e saw is 20-20, né? Isso no retrovisor é sempre certo, né? Eu preferia que ele repetisse os fractais, né? Tivesse mais um pouco de calma, dar a oportunidade da galera comprar um pouco o preço mais baixo, né? Mas é inevitável, né? Os caras comprando a quantidade que a galera tá comprando de circulação, não tem como aumentar, né? Quer retorno? Falei. Foi? Mas o que a gente faz agora? Dá uma vendida ou compra mais? Rapaz, compra mais era a hora que teve as vendas involuntárias, né? Não chegou a cair mais de 10% ontem? Caiu ontem. Ontem chegou a cair mais de 10% no intraday. Imaginam pessoas vendendo voluntariamente. Tomando rect, tomando chamada de margem, né? Porque fizeram long e se ferraram. Ah, não entendi nada agora. E se for? É isso. É que o cara apostou em que ia continuar subindo. Daí quando tem muita gente apostando para que vai subir, que eles vão ganhar dinheiro se subir, vale a pena para o mercado dar uma caída para engolir esses caras. Como o Bitcoin é um mercado pouquíssimo regulado, você consegue, por exemplo, agora entrar na Deribit e fazer uma renda fixa de dólar de 16% ao ano. Você consegue agora pegar um Bitcoin que você comprou em qualquer lugar, depositar na Deribit e vender o direito de vender esse Bitcoin a 100 mil dólares a 15% em dezembro desse ano. Está ruim para você? Como assim? Nada. Quando você vende uma cal, você vende o direito de vender alguma coisa. Qual o direito de comprar essa água mineral a 20 reais? Quanto é que vale esse direito? Isso aí eu não entendo. Você pagaria 20 reais nessa água? Não. Então, quanto é que vale o direito de pagar 20 reais nessa água? Zero, não é isso ou não? Nada. Hein? Porque ninguém seria burro. Quanto custa o direito de você pular pela janela? Zero. Você já tem esse direito, não é isso ou não? Tá. Ou não? Sim. Pois é. Se o Bitcoin valer 200 mil, se você vender o direito de vender a 100, você perdeu 100, não é isso? Porque o cara vai comprar a 100 na sua mão. Ah, entendi. Agora, se o Bitcoin tiver 99, não vale nada, você bota 15% no bolso em Bitcoin. Agora, você vender seu Bitcoin a 115 mil é ruim? Agora é bom. Sim. Maravilhoso, não é isso? É isso. Como o Bitcoin é um mercado pouquíssimo regulado, ele facilita muito, tanto operações estruturadas, venda de direitos, operações de cash and carry fazendo renda de dólar, e tudo isso advém do funding. Ou seja, que a demanda é a remuneração por essa galera que quer operar alavancado. Você pode, por exemplo, comprar 10 vezes mais, 100 vezes mais Bitcoin do que você tem dinheiro. O problema é que se você comprar 100 vezes mais Bitcoin do que você tem dinheiro, se o Bitcoin for 1% no sentido contrário ao que você apostou, você vai perder tudo o que você tem, não é isso? E aí, essas pessoas são vendidas involuntariamente, o nome disso é em português, é chamada de margem. O pessoal chama de wrecked, não é isso? Então, o bom não é você comprar de alguém que quer vender. O bom é você comprar quando as pessoas estão vendendo ou comprando involuntariamente, não é isso? O que foi acontecer ontem, né? Mas já voltou a maior parte, não é isso? Quando caiu 10% no intraday, o pessoal tomando chamada de margem, vendendo involuntariamente, quem comprou no fundo de ontem já ganhou 5% e 6% agora, não é isso? Sim. Em 24 horas, tá ruim 5%? Eu nem mexi, eu só continuo comprando. Eu também, eu não tô, mas a galera que tá na ativa ali, na hora que começou a ver o short long ratio, após sumindo, não é isso? Aí quando acaba o... Aquelas tirão pra cima na hora. É isso, quando cai 10%, some os longs, o... Você viu que a natureza já eliminou a galera, aí já tá na hora de entrar de novo e ó, o braço, né? As células cancerígenas. Quem apostou que ia continuar subindo, é limado nesse processo aí, é isso? O mercado, o mercado, qualquer mercado, é um ambiente que os profissionais tiram dinheiro dos amadores, os pacientes tiram dinheiro dos apressados, não é isso? Os insiders tiram dinheiro dos outsiders, não é isso? Existem pessoas alavancadas, altamente alavancadas. Alavancada é o quê? Porque eu não sei o quê. Alavancado é que comprou mais do que tem. Tá. Alavancada significa se endividar pra dar um long. Isso. Michael Saylor vai tomar a rect? Não, porque o cara tá... Ele se endivida em títulos de governo... Que com prazo futuro, que... Mesmo que o Bitcoin caia 90 vezes, não é isso? Ele não precisa pagar a obrigação dele amanhã, é daqui a anos, não é isso? Esse cara tá alavancado no mogo... Hugo Stine, se você quiser pesquisa na internet. Ele tem um poder que o povo normal não tem. Pesquisa na internet quem foi o Hugo Stine, um cara que chegou a comprar a fábrica de sapato por menos de 5... Com preço de 5 sapatos na República de Weimar. Uma inflação fodida, juro pré-determinado. Eu devo... Se o Xandão ou qualquer um desses juízes aí resolver tomar minha conta bancária, vai tomar um saldo maravilhoso de menos 370 mil reais, não é isso? Você vai endividar o Xandão? Já tô endividado. Não, o Xandão. Não, se ele quiser tomar minha conta, ele pode ficar lá, não é isso? Mas eu tenho que pagar uma dívida pro Bradesco, é isso? Pois é. Não, Bradesco não. Bradesco é de lascar, né? O Renato. O quê? O pó branco da Bolívia, né? O quê? Sim. Estévia vem da Bolívia, não é isso ou não? Estévia vem da Bolívia ou não vem? Vem? Então, o pó branco da Bolívia, não é isso? Vai dar uma vitaminada no episódio, não é isso ou não? Antes de você chegar, a gente tava vendo uma notícia do iFood ali. É ou não é? É ou não é essa porra? Hein? É isso ou não é? Você prefere estuprar seu filho ou do vizinho, não é isso? Maravilhoso. Rapaz, eu acho que aquele... Eu fui gravar ontem com o Broder lá com o nome dele, acho que ele vai cortar a porra toda, bicho. Não vai ficar nem metade do episódio. Vilela? O cara ficou puto. Não, rapaz, eu não vou estuprar ninguém nunca, não sei o quê. Você foi do Vilela? Você não acha que o Broder vai cortar tudo, não vai deixar nada no episódio ainda, não? Hein? Mas foi ao vivo? Não, porra, ele disse, não, rapaz, você tá maluco ou eu vou perder o ganha-pão, não sei o quê, não é isso ou não? Quem põe o Eratão ao vivo é só nós. Só nós. Não vai nada pro YouTube depois. Não, o Gordinho disse que ia botar, porra. O Gordinho disse que ia botar mês que vem, como é o nome que deu o chute na bunda do Monarca e não é isso, o Igor. O Igor disse que ia botar, porra, disse que ia botar ao vivo. E eu vou lá contigo, se você quiser. Na hora... Pera aí, você foi no Flow já? Não. Não foi não, velho. Tá, mas você vai... Tá marcado, acho que é 16 de abril, não é isso que a gente conversou lá ou não? É 16 de abril? 16 de abril, não é isso ou não? Mas você falou com ele sobre eu ir pra... Eu falei, ninguém não respondeu porra nenhuma. Entendi. O silêncio é a concordância pasta. Antigamente era na minha vez, agora o cara entra no banheiro pra fuder com a mulher e diz que ia ver o estupro, não é isso? Ela puxa com a mão, como é o nome do cara lá na Espanha, puxa... Tem imagem da mulher puxando o cara pra dentro do banheiro, pode 7 minutos e é estupro, não é isso? Na minha época, meu irmão, a mulher entrou no quarto do cara, já era concordância. Foi pro motel, já não era mais estupro, não é isso ou não? Hoje em dia, a mulher puxa o cara pra dentro do banheiro, imagina uma foda de 7 minutos com a mulher de 70 quilos, não tem o hematoma e é estupro, bicho. Hein, bicho? É estupro isso? Foda, né? Hein? Como é? Como é o nome do cara lá? Daniel Obis. Daniel Obis. Porra, velho. Esse Daniel Obis tinha que ter aprendido Bitcoin, vai perder muito dinheiro por não saber mexer com Bitcoin, não vai, não? Robinho não precisava de Bitcoin, não? Hein? Você só fala essas coisas que você tem Bitcoin, pô. A gente não tem, a gente tem real, velho. Mas o Robinho foi. Você tá dizendo que você fode menos, que você não tem Bitcoin, é isso? Exato. Tá vendo? É melhor comprar Bitcoin, não é isso? É, é. Eu não compro Bitcoin, eu não tenho Bitcoin, eu sou contra Bitcoin. Pois é. Tem muita gente que, geralmente os maiores holders... É assim mesmo que a gente ensina no curso, não é isso? Isso mesmo. Não quero te falar nada, mas eu comprei o teu curso. Exatamente. Não, eu já era. Já tá milionário com o Blackpill? Já tá milionário com o Bitcoin? Rapaz, eu não toquei um centavo do dinheiro, mas... Não, não precisa também. Dá de graça o Blackpill. Eu sou sócio no negócio, a dona da empresa, Laiana, fui visitar a casa dela. É sete pau de condomínio, velho. Pau. Piscina aquecida. Só de condomínio? É. Aí o Alan, agora, meu irmão, botou a mulher e disse, olha, você não vai trabalhar mais não, larga seu emprego, agora você é minha mulher, não é isso ou não? Não vai tomar mais remédio, agora eu vou dar dentro, não é? Rapaz, os caras estão... Hein? O cara chega aí e faz... Ei, o cara tá magnato ou não tá? Hein? Hein? Dizem pra mulher, você não trabalha mais, agora você é minha mulher, não é isso ou não? Mas foi depois do curso isso. Estamos abertos à vida, não é isso ou não? Mas você não quis a sua parte? Você não pegou dinheiro? Não, é isso. Eu tô com direitos ainda de cobrar, mas eu nunca gastei porra nenhum, nunca toquei nesse dinheiro não. Mas os caras, a galera ali, a gente vendeu porra, mais de um milhão de reais de curso em cinco meses, né, velho? Com a porra que a gente fez, que a gente fez, porra, nas coxas, minha mãe morrendo, eu perdendo noite no hospital, te gravou em quatro dias, não é isso? Agora a gente tá começando a regravar de maneira mais profissional, com teleprompter, O que é? Um curso sobre Bitcoin? É isso? É um treinamento de autocustódia. Como o sequestrador pegar você e dar pau até as horas e você não poder dar o dinheiro a ele. Mas tem que ser boca dura, porque se o cara tá te dando uma lapada no joelho... Se você tem doze palavras em um imóvel, doze palavras em outro e você não memorizou a porra, você pode ser boca mole e vai tentar na casa de meu tio. Mas aí o brasileiro bandido é burro, ele vai te encher de bala, ele não vai acreditar nessa história aí, você vai explicar... Se você for morrer de qualquer maneira, você quer morrer entregando o dinheiro pra sua família ou sem dar? Você morre, mas pelo menos não dá. Mas eu não tenho família. Mas você prefere dar o dinheiro aos vagabundos ou morrer? Ele não quer ter família numerosa. Você quer dar lucro ao cara que vai matar você, é isso? Eu dou pra ele o dinheiro, vai curtir tua vida aí, cara. Ele não quer ter filho, Renato. Ele não quer ter família numerosa. É. Então eu vou dar pro bandido. Você tem que explicar pra ele o valor de ter. Você dá pro bandido? O valor de ter. Eu vou dar pro bandido o meu dinheiro. Ah, o dinheiro, né? Você tem que explicar o valor dele ter uma família numerosa. Ah, depois de me matar, se ele quiser também, meu furico, ele pode mandar bala também. É, melhor depois do que... Melhor depois, melhor morto do que vivo. É hibristofilia. Esse não vai ficar molhada pra bandido. É uma doença mental, mas é a regra nas mulheres na adolescência, velho. A mulher da mulher fica molhada pra bandido na adolescência. Sim, hoje em dia tem muito. O quê? É verdade. Mas pra homem é difícil, eu não quero. É, é verdade. Não, os caras comem a Susana Van Richthofen lá também, pô. O pessoal se apaixona por mulheres bandidas também. Não, mas é isso. O cara se apaixonaria por Susana Richthofen sendo bandida ou não sendo bandida, né? Não, eu acho que tem muito cara que por ela ser bandida deve dar um tesão maior. O cara que casou com aquela... É, Elize Matsunaga, né? O Japa. Era o companheiro, não, o cara agora. Era o companheiro de cela dela. O cara disse que é gigante, né? E disse, não, eu sou mulher com pênis. E ficou na cadeia comendo a Elize Matsunaga. Não teve isso? É mentira o que eu tô dizendo? Então, imagina o tesão que deve dar. Comeu uma mulher bandida. Agora eu vou repetir mesmo a pergunta que eu fiz. Você reconhecendo que o cara pegou a Elize Matsunaga, casar com a Elize Matsunaga, se armou. Porque mesmo ela não é dando, ela tem direito à ameação, não é isso? Ela não tem direitos patrimoniais e a filha dela agora também é bilionária, né? A Yoke. A filha dela não tem direito sobre a filha? Matar o marido não perde direito sobre o filho, não é isso? Inclusive, ela deixou de herdar por indignidade, mas a parte da ameação do casamento ela continua recebendo, não é isso? O que é ameação? Ameação é você receber a sua parte, né, velho? Do quê? Ela cresce um patrimonial do cara do período que eles eram casados, não é isso ou não? Tá, então ela matou o Japa e ganhou... Não, ela não herda, mas meia. Por exemplo, vamos dizer que você mate sua mulher que você vive há 20 anos. Sim. Você não vai herdar dela. Mas as coisas que você construiu em comum, você tem direito ou não? Sim. Porra. Tá. Hein? Você vai perder seu patrimônio inteiro porque você matou a mulher. Hein? Você vai perder ou você não vai deixar de herdar? Você não vai herdar do cara que você matou, não é isso? Mas eu vou ter o que eu tenho. Isso. Tá. Mas você não vai perder o patrimônio que você já faz juro, já é seu, não é isso? Sim. Pois é. Ou o cara que pegou a Elize Matsunaga, fez um casamento ruim, né? E considerando o pool da cadeia, não é isso ou não? As opções que o cara tinha ali. Aí eu perguntei da outra vez. Você prefere preso como homem ou como mulher? Eu prefiro ir preso como mulher. Elize Matsunaga e, como é o nome, Ristofen ou Kid Bengala e Champinha na sua cela? O que é que você prefere? Hein? Hein, Magnata? Como é seu nome, Bora? Caio. Ele ficou igualzinho a Bora com esse bigode, não ficou não, velho? Mas como mulher eu vou ser presa no presídio feminino. É, ué. Tá. Inclusive tem um movimento agora que os travestis, eles fazem questão de ser presos com o homem e o pessoal querendo botar ele na cadeia de mulher, não é isso? Por que que eles querem com o homem? Ah, pra poder dar rodela. Quem gosta de? É. É quem? Lembra da nossa conversa da outra vez ou não? Chorizo. Eu tô mentindo aqui em São Paulo, pô. Tem negócio de associação aqui brigando pro travesti ir pra cadeia de homem, não é isso ou não? Mas por que? Eu não entendi, calma. Querem dar. Querem dar, por quê? Querem dar. Sim. Travesti gosta de quê? Xeixeca não faz travesti gozar. Mas é travesti com pênis? É. Tá. É, mas em regra, os travestis da rua... Ele teria direito de ir pra prisão de mulher. Ele pode escolher. O travesti da rua, normalmente, ele enraba o cliente, ele não é enrabado. Tá. Você entende por que o cara paga o travesti pra enrabar ele em vez de um negão? Tá. Porque na cabeça dele, ele fez um sexo com uma mulher, mas na verdade ele quer o estímulo anal. Ele foi menos gay. Ele não quer aceitar, ele quer estímulo anal sem aceitar que ele tá sendo comido por um homem. Então eu boto a teta, não sei o que lá, pro cara achar que é uma mulher e quer dar o estímulo de pênis anal nele, né? Não é isso? Sim. É, o cara é tão hétero que ele dá o cu pra mulher, né? Até quando ele vai dar o cu, é com mulher, pô. É, então. O cara é homem pra caralho. Então ele é o contrário de gay. Gay somos nós que não damos o cu para mulheres. Porque o cara tá fazendo toda a possibilidade de sexo que dá pra fazer com uma mulher. E a gente não. A gente tá fazendo as coisas. Uma mulher com pênis, né? Mas e aí, vamos lá, aí chega no presídio. Aí a travesti pode escolher ir para o de homens ou de mulheres. Ela escolhe... Não, eles querem meter ela no de mulher, porque ela é mulher. E ela fica, não, eu quero ir pro de homens. Porque ela quer dar, né? Ou seja, nós que não queremos dar. Não, ela não. Se ela tá dizendo que é homem, você tem que chamar de ele, não é isso? Tá, calma aí. O cara tá dizendo que eu sou um homem. O travesti que tem buceta ou tem pau? Calma aí. Pau. Pau, porra. Travesti tem pau, porra. Se tiver buceta, eu não travesti, porra. Travesti é um homem vestido de mulher. O cara tá porrada mesmo. O cara tá porrada mesmo. Chegou a pifar a câmera aqui. É uma discussão que não é tão pesada. Eu sempre quero ficar tão bravo. Não, pô. Mas essa é a definição. Se você tivesse... Rapaz, eu conheci essa série.